Quando a gente pensa em vinho, vem logo na cabeça países como Itália, França e Portugal ou os nossos vizinhos, Argentina e Chile. Mas o Brasil não deixa nada a desejar em relação à produção de vinhos. A região do Vale do Rio São Francisco tem vários rótulos que ganharam certificação por meio do selo de indicação geográfica. O vinho é a bebida mais antiga do mundo. Está nas escrituras sagradas como o primeiro e maior milagre de Cristo. Elegância, aromas, sabores, o vinho ultrapassa séculos e até hoje marca comemorações em alto estilo. A cada taça, o consumidor fica mais exigente. Para agradar a gregos, troianos e também os brasileiros, os produtores buscam maior qualificação, como o selo de indicação geográfica, como acaba de receber o Vale do Rio São Francisco, a única região do mundo a produzir vinhos finos em clima tropical. O que é que o produtor ganha com isso? Ganha a notoriedade, sem dúvida, a valorização dos seus produtos. E o consumidor ganha qualidade no produto e confiança no produto e na região. O Brasil já registrou 32 denominações de origem para aqueles produtos que apresentam uma qualidade única em função de recursos naturais, como solo, vegetação ou clima. E também 73 indicações de procedência, ou seja, a localidade que se tornou conhecida como centro de extração e produção do vinho. O selo ganho pelo Vale do Rio São Francisco é fruto de mais de 30 anos de apoio da Embrapa na região. Isso que nós fizemos de 2013 a 2018, a exemplo do que os colegas fizeram aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, das várias higias que tem no Brasil. Diferentemente do resto do mundo, ou mesmo do Vale dos Vinhedos no sul do país, o vinho tropical do semiárido será produzido o ano inteiro, com características únicas. Frutado, leve, alegre, aromático e com cor e sabor do sol do Nordeste brasileiro. A gente acredita, até no mundo do vinho, que daqui a alguns anos a colheita de inverno vai ser um dos principais pilares para os melhores vinhos nacionais. Principalmente essa região do Centro-Oeste, a região do Vale do São Francisco, também que produz esse mesmo método. Seria bom que o brasileiro se orgulhasse tanto dos seus produtos, seus queijos, seus vinhos, como se orgulha da seleção brasileira de futebol, como se orgulha do seu carnaval. Legenda Adriana Zanotto